Vamos lá galera, a nossa segunda questão que fala aqui sobre energia nuclear é toda energia associada a mudanças da constituição do núcleo de um átomo. Por exemplo, quando um nêutro atinge o núcleo de um átomo de urânio, dividindo-o, olha aí a fissão nuclear aparecendo, parte da energia que ligava os prótons e os nêutrons é liberada em forma de calor. Esse processo é denominado fissão nuclear. A central nuclear é a instalação industrial própria usada para produzir eletricidade a partir de energia nuclear, que se caracteriza pelo uso de materiais radioativos que, através de uma reação nuclear, produzem calor, libera muita energia à fissão nuclear. Nessas centrais existe um alto grau de segurança devido a matéria-prima radioativa empregada. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. Fissão é a junção, não vou nem continuar lendo aqui, junção não. Fissão é uma quebra, né? Tranquilo? Se um elemento radioativo em 100 anos sofreu uma desintegração de 93,75 da sua massa, quer dizer, considerando que a sua massa seja 100%, se você pegar 100 e subtrair de 93,75, você vai ter aqui um resultado de 6,25. Significa dizer que 100% reduz para 50%, que reduz para 25%, que reduz para 12,5% e que reduz para 6,25. 25%, quer dizer, são quatro reduções aí, se o tempo total for 100 anos, 100 dividido por 4, daqui para cá, 100 anos, 100 dividido por 4, dá quanto, minha gente? 25 anos, que será a meia-vida desse radioisoto. Tá certa a letra B. B de bola, tá certo. Mas vamos ver a C aqui. Uma das vantagens do uso da radioatividade para a produção de energia elétrica é de não causar efeito estufa, certo. E a desvantagem de gases tóxicos? Opa, quem dera, quem dera que radioatividade liberasse gases, né? Seria fácil detectar um acidente nuclear, não é verdade? Letra D. Temos três partículas naturais, alfa, beta e gama. Gama não é partícula, gama é radiação. Gama tem velocidade igual a da luz, não é partícula, é radiação. A bomba atômica é um exemplo de fusão, não. Fissão nuclear, ok? Letra B de bola. Valeu! Tchau, tchau, tchau.